Vamos falar sobre o anúncio aí do X, né, a Zenha, de fechamento no Brasil, a Zenha traz aí informações para a gente, bora lá, então, inclusive tem agora a notícia que saiu na fórum que a União Europeia também ameaça banir o X na Europa caso não cumpram as leis, né, europeias, então aí não é uma questão, né, só do Brasil, né, a União Europeia também pode banir o X. A questão na União Europeia é um assunto que não deu muita repercussão aqui, mas vocês sabem que o Elon Musk, através do X, está desenvolvendo a sua plataforma de inteligência artificial, que é um negócio que dá muito dinheiro, chamada GROC. Quando ele criou a plataforma, Sinara e Dri, ele não deixou ela desabilitada no X, então o X está lá, se você não desabilitou, ele está colhendo as suas informações, as suas publicações, as suas publicações no próprio X para desenvolver a plataforma, sem avisar a Sinara, sem avisar o Rovai, o Azen, enfim, sem avisar os usuários que estavam fazendo isso. Então, por isso, ele é alvo de várias ações na União Europeia e tem agora, mais recentemente, Dri, o fato de que ele apoiou, até mostrei hoje de manhã um artigo publicado pelo Guardian, pelo diário britânico Guardian, em que ele, a autora diz que ela teme que o Musk tenha o poder de causar uma guerra civil, porque ela disse o seguinte, veja aqui no Reino Unido, o que aconteceu no Reino Unido, Dri? A notícia falsa que levou aquelas agressões a imigrantes nas ruas, aquele pandemônio, era uma notícia de que o autor de um assassinato de três meninas, crianças, no Reino Unido, ele era um recém-chegado imigrante muçulmano ao Reino Unido. Ele não era, é um adolescente que está preso, tem 17 anos, ele é católico, ele é britânico, filho de imigrantes de Ruanda. Essa desinformação, que foi muito disseminada pelo X, é que levou, e o Musk não atendeu as reclamações das autoridades do Reino Unido, e não só isso, como ele chegou a impulsionar, depois apagou uma notícia falsa, uma notícia falsa, era uma notícia que usava uma manchete de um jornal, uma manchete falsa de um jornal britânico, dizendo que ia ser criado um campo de concentração para as pessoas de extrema-direita nas Ilhas Malvinas. Ele empurrou isso para frente, depois ele apagou porque era fake, o próprio jornal Telegraph. Mas o que eu queria dizer para vocês hoje, mais do que isso, quer dizer, com isso, com esse fechamento do escritório do Brasil, em tese, em tese, um dos objetivos do Musk era ficar sem... Porque o Alexandre de Moraes, da última vez, ameaçou com prisão os funcionários do Twitter, significa o quê? Que ele vai partir para cima do STF. Ele está querendo provocar uma celema, uma celema maior ainda, porque ele extingue, demite todo mundo, e vamos ver qual vai ser a reação. Está todo mundo de olho agora, Adri? na reação do Alexandre de Moraes, ou do STF, porque 1,4 milhão por dia de multa está se acumulando, porque o X não cumpriu a determinação de afastar seis contas, inclusive do senador, o falastrão, o cosplay da SWAT. Então, tem essa multa. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, de novidade sobre isso, é que não é com todo mundo, viu? Não é com todo mundo que o Elon Musk age assim, gente. Alguns meses depois de ele ter comprado o Twitter, e rebatizado de X, no ano seguinte, ele publicou na página dele uma promessa. se alguém tivesse algum problema com o seu empregador por alguma publicação, ele pagaria o advogado. E ele escreveu aí, em inglês, sem limites, deixe-me saber. Passou um tempo, no mesmo mês, Adri, alguns dias depois, um tuiteiro da Arábia Saudita foi condenado à morte por fazer postagens no X que são consideradas crime de morte na Arábia Saudita. E o Elon Musk não ficou caladinho. Essa reportagem é da Newsweek. Ele não falou nada sobre a Arábia Saudita. Absolutamente nada. Por que, vocês me perguntam? Por que? Olha aí. O segundo maior acionista do X, Adri, é o Príncipe Saudita. É esse que aparece aí. Ah! Está vendo? Príncipe. Ele é o segundo maior... Olha, isso aí é a biografia, né? É o Príncipe de 28 de outubro de 2022. Dois meses depois. Ele comprou em agosto. Setembro, outubro. Dois meses depois, o Príncipe entrou de acionista do Twitter. Com quanto? Está escrito ali, ó. Ele comprou 34 milhões de ações do Twitter, avaliadas em 1 bilhão 890 milhões de dólares. Ele ficou caladinho na Arábia Saudita. Ele não chiou. Um tuiteiro foi condenado à morte. E o grande defensor mundial da liberdade não foi capaz de fazer um tuite, gente. E aí, em seguida, o mesmo Príncipe, que tem uma empresa que é financiada pelo governo da Arábia Saudita, botou 24 bilhões de dólares nessa groque a qual eu estava me referindo. É a groque que é desenvolvida ao mesmo tempo que o Twitter. Então, ele não fala nada. O campeão mundial, e essa matéria do All Monitor, lá do Arante, o campeão mundial da defesa da liberdade de peso não fala nada sobre a Arábia Saudita. Você entende? Então, assim, ele tem uma visão da Arábia Saudita. A defesa dele da democracia está claramente ligada aos interesses econômicos dele. A mesma coisa foi nas eleições presidenciais da Turquia. Vocês sabem, foi uma eleição muito disputada, super disputada, no ano passado. O Erdogan, primeiro-ministro, ganhou por pouco, está aí, 52 a 47. No momento chave das eleições, o X, atendendo a pedidos da Turquia, restringiu o acesso de um monte de gente, principalmente gente ligada à oposição, na Turquia. E aí, estou dando aqui do lado direito, está o anúncio oficial feito em 13 de maio do ano passado. nós estamos restringindo a pedido na Turquia. E aí passa um tempo, o que aconteceu? O Erdogan se encontrou em Nova Iorque, aí está o Musk com o filhinho dele, o Erdogan deu uma bola de futebol para o filhinho dele, acho que não entende que o moleque americano não joga o nosso futebol, enfim, deu uma bola de futebol nesse encontro. E aí, qual era o interesse do Musk na Turquia? Estender o Starlink, que é uma das empresas dele que fornece. E aí o Erdogan disse ao Musk, nesse encontro, que a Turquia queria cooperação na inteligência artificial, é um negócio que o Edgar, que trabalha aqui conosco na Fórum, tem dito, é um negócio do futuro, a inteligência artificial, já é do presente. E ele está investindo muito nisso. Então, o Erdogan, nesse encontro, você vê, quando é na Turquia e ele tinha interesse econômico, ele vai lá e não cria celeão nenhuma. Ele fez a mesma coisa, desculpa de eu ser repetitivo, mas é importante dizer isso. Ele fez a mesma coisa este ano, gente. Na Índia, a comissão eleitoral da Índia mandou para ele um monte de tweets que deveriam ser retirados do ar e ele cumpriu. Ele cumpriu caladinho na Índia. Por quê? Também tem interesse econômico na Índia. Está aqui, do lado esquerdo, está o pedido que a Índia fez para ele. E é isso que eu havia me referido no começo. De acordo com a lei eleitoral da Índia, você não pode fazer ataques à vida privada, nem de partidários, nem de candidatos, a não ser que você tenha informações concretas. Então, ataques de baixo nível, pessoais, insultos, são banidos pela lei eleitoral da Índia. A Índia se manifestou, o X tirou tudo do ar. Tranquilo, ele não criou a celeuma para tirar do ar. Inclusive, o X, ao tirar do ar, disse, nós não concordamos, mas vamos tirar do ar. Diferentemente do que está fazendo o Brasil. Por quê? Ele tinha uma viagem, Drissi e Nara, marcada para visitar o Modi. Por quê? Ele tinha interesse de fazer uma, naquele período, ele tinha interesse de fazer uma fábrica da Tesla na Índia. Depois ele mudou de interesse em abril deste ano, pouco depois de... Era o período eleitoral na Índia. Ele baniu, ele tinha a expectativa. Aí o que ele fez? Ele tinha um encontro marcado para ir à Índia, se encontrar com o Modi, anunciar um investimento, mas ele obteve vantagens maiores na China. Aí ele esqueceu a Índia e foi para a China em vez de visitar a Índia, onde ele conseguiu um monte de vantagens para a produção de automóveis. Então, assim, gente, só para deixar claro para vocês que Elon Musk não é campeão mundial da defesa da liberdade de expressão. Exato. Como é que fala? Depende. É de conveniência, não é, Azenha? É uma defesa de liberdade de expressão de conveniência. Nunca foi pela democracia e pela liberdade. Foi. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Bloqueou. Na Índia, bloqueou o conteúdo. Na Turquia, não fez nenhum auê. E na Arábia Saudita, caladinho com o... com as joias sauditas. O Azenha, eu estava pensando aqui, no final de semana, que se o Elon Musk não fosse sul-africano, eles iam trocar o Trump por ele. Eles iam trocar. Porque, infelizmente, para o mundo, ele não pode se candidatar a presidente dos Estados Unidos, porque ele é estrangeiro. Ele é estrangeiro lá, não pode. tanto que passaram o mandato do Obama todo tentando provar que o Obama era estrangeiro. Então, ele não pode. Porque, se ele pudesse... Porque, hoje, o Trump é o testa de ferro do Elon Musk. O Trump está tendo que moderar as suas opiniões em função do apoio do Elon Musk. Por exemplo, o Trump sempre criticou os carros elétricos e agora está elogiando. bem lembrado, você lembrou perfeito. O Trump mudou. Mudou. Ele mudou, porque hoje ele é o testa de ferro. O Trump, a Zendri, eu tenho reparado que ele... Eu só posso subir o Ricardo Berzoini, que já chegou. Ele perdeu todo o brilho, não é bom dia, Berzoini? Ele perdeu todo o brilho, ele está opaco, até a fanfarronice dele murchou, né? Ele está com risco bem sério de perder, de fato, as eleições. Agora, eu vi uma matéria, até mandei para o Azim, queria que ele comentasse na revista Time, analisando a tal da live do Elon Musk com o Trump, que foi um fiasco. O Azim até escreveu para o fórum, né? Eu escrevi para o fórum do fiasco. Eles tentaram disfarçar, porque, Sinara, o Trump, a certa altura, eu assisti toda a entrevista, do três horas de entrevista. A certa altura, o Trump falou assim, Berzoini, Drey e Sinara, olha, Elon, você disse que só 25 milhões de pessoas assistiriam aqui ao mesmo tempo. Mas não, nós temos 60 milhões de pessoas, nunca passou de um milhão e cem mil pessoas naquela noite. Tudo bem, depois eles fizeram os cortes, etc. trital, deu alguma repercussão. Mas, gente, e a Sinara falou uma coisa muito própria que aqui, a Maria Angélica com o de Belta, a Sinara pega de longe por quê? Porque tem razão, o Musk seria um candidato melhor que o Trump e o Musk fez o Trump mudar de posição. Gente, ele sempre falou, bateria de carro elétrico não funciona, dá dinheiro, o carro é caro demais, vamos investir no diesel e agora o Trump daqui a pouco sai dirigindo um carro elétrico.